Lote 43, Renault Sandero, 17, 17, em leilão, 3 mil reais é boa esperança, mandando a oferta, 13 mil, 13, 13 mil, 13, 13 mil, quem não mais que 13 mil, é o lote 43, empregão Sandero, 17, 17, em leilão, R$ 10 mil eu tenho no Sandero, 13 mil reais eu tô pegando o condicional, e 514 mil, 14, 515, online, a direção IPVA pago, Sandero, 17, 17, em leilão, 16, 500 online, 16, 500 eu tenho 17 mil, 17, 500 também online, 18 mil, 18, 18, 18, 18, 18, 18, é online, 18 mil reais online, condicional do Luma, 18 mil reais a oferta online, 18 mil online eu tô pegando o condicional, 2 e 2, e 18 mil reais a oferta de São Paulo, 1, e 1, e 2, e 1, 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 e 2, e 1, 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 e 2, e 1, 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 e 1 vazando combustível, veículo blindado, respeitando a portaria 94 para os veículos blindados. Eu tenho oferta de 14 mil, oferta online, e 500 agora, 14 mil e 500 é Paraná, 14 mil e 500 a oferta online, por enquanto, e quem dá mais? 14 mil e 500 online do Luma, é o lote 44 Hyundai Santa Fé, 6, 2007, 8, em leilão, 15 mil e 500 online, 15 e 500 eu tenho 16 mil, 16 mil reais a oferta online, por enquanto, 16, 16 online eu tenho 16 mil, quem dá mais? 16 mil reais a oferta online, mesa, do Luma, é o lote 44 Santa Fé, 6, 2007, 8, em leilão, 16 e 500 também online, 16 e 500 online eu tenho na Santa Fé, blindada, 16 e 500 eu tô pegando condicional, Dona e uma, 16 mil e 500 oferta online, 16 e 500 online é condicional, Dona e duas, 17 mil, 17, no boné, 17 mil reais é condicional, uma, 17 mil reais eu tenho na plateia, 17 é condicional, Dona e duas, e 17 mil reais, comigo, a plateia oferta, se não há mais, boné azul, 17 mil, tempo, é condicional 17 mil, lote número 50, ponto, 1.4, 10, 10, em leilão, tem 690 reais referente logística, por conta de quem comprar, é o lote 50 na tela, 9 mil reais eu tenho para na oferta, por enquanto, é Maringá, 9, 9 mil, 9, 9 mil eu tenho, quem dá mais? Possui kit de gás, se necessário regularização, por conta de quem comprar, olha o gás, é Lages, é Santa Catarina, mandando 9, 500, 9, 500 eu tenho online, 9, 500 online, a oferta, por enquanto, 9, 500, do Luma, 10 mil, 10, 10 mil, 10, 10 mil, 10, 10 mil online, do Luma, 10 mil reais a oferta online, e quem dá mais? 10 mil reais eu tenho online, brincando 10, a oferta online mesmo, 10 mil e 500 agora, 10 e 500 eu tenho, vem manual? Vem com o manual, tá aí, pode cair incremento para 200, o incremento agora é de 200 em 200, 10 e 500 eu tenho, 10 e 500, oferta online, é lote 50, ponto, 1.4, 10, 10, 10 e 500 eu tenho, incremento de 200 em 200, e se não mais eu estou pegando o condicional do Luma, 10 e 500, oferta de Santa Catarina, 10 e 500, oferta online, e se não mais é condicional, 2 e 2, é o lote número 50, e 10 mil e 500 reais, a oferta online, se ninguém é mais, 10 e 500, online, ninguém é mais, é condicional online, 10 e 500, que beleza, toda a Neuza, lote 54, Zapira Comfort, 11 e 12, em leilão, não tem chave, 690 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 8 mil reais eu tenho, a oferta online, 8 e 500 eu tenho, a oferta online, 8 mil e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais, 8 mil e 500 eu tenho, a oferta online, não mais, 8 mil e 500, por enquanto, amor, oferta online, é lote 54, em leilão, Zapira Comfort, 11 e 12, em leilão, amor, oferta, o 9 e 9 e 500 eu tenho, a oferta online, 9 mil e 500 eu tenho, a oferta online, por enquanto, 10 mil, 10 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, quem dá mais que 10 mil, 10 mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, 10 mil reais eu tenho, e se não mais, é condicional, 1, 10 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, 1, 10 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional, Dole duas e dez mil e onze mil, oferta online E se não mais, é condicional Uma, onze mil reais eu tenho A oferta online, e se não mais, é condicional Dole duas, onze mil reais, oferta online E se não mais, onze mil reais, é condicional Lote cinquenta e seis, Celta doze e treze em leilão Trezentos e cinquenta reais referente à logística Por conta de quem comprar Bloco do motor tá quebrado Tá aí, seis e quinhentos eu tenho A oferta online Quem dá mais seis e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Dá mais seis mil e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional Uma, sete mil reais eu tenho A oferta online, sete, sete, sete eu tenho A oferta online e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Sete mil e quinhentos eu tenho oferta online, e se não mais é condicional, uma 7.500 eu tenho a oferta online, e se não mais é condicional, dole duas e 7.500 a oferta online e se não mais, 7.500 é condicional online 59, Focus 1.6267 leilão, chave danificada, motor de arranque danificado 500 reais referente a logística por conta de quem comprar 4.000 reais eu tenho a oferta online quem dá mais 4.000, 4.000 reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais 4.000 reais eu tenho a oferta online e se não mais é condicional, uma 4.000 reais eu tenho e 500 4.000, a oferta auditório por enquanto, se não mais é condicional, uma 4.500 eu tenho a oferta, a oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional, dole duas e quatro mil e quinhentos oferta, pode que eu incremento pra duzentos quatro e setecentos eu tenho oferta auditória, por enquanto e se não mais é condicional quatro e nove agora quatro e novecentos eu tenho oferta auditória e se não mais é condicional uma, quatro mil e novecentos eu tenho, oferta auditória e se não mais é condicional dole duas e quatro mil e novecentos Oferta, auditório, se não mais, é condicional Lote número 65, Ford KSE 2020 em leilão, motor não é original Mas está regularizado na base estadual R$ 500,00 referente à logística Por conta de quem comprar R$ 21.000,00 eu tenho Oferta online R$ 21.000,00 eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais? R$ 21.000,00, R$ 21.500,00 eu tenho Oferta online R$ 21.500,00 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais? R$ 21.000,00 R$ 22.000,00 eu tenho R$ 23.500,00 R$ 23.500,00 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais? R$ 23.400,00 R$ 2.500,00 eu tenho R$ 24.500,00 R$ 24.500,00 oferta online R$ 24.500,00 oferta online R$ 24.500,00 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais? R$ 24.500,00 eu tenho, a oferta é online e se não mais 25 eu tenho a oferta é online por enquanto 25, 25 eu tenho e 500 eu tenho, a oferta é online 26 eu tenho a oferta é online 26 e 500 eu tenho, a oferta é online por enquanto, quem dá mais 26 e 500 eu tenho a oferta é online quem dá mais 26 mil e 500 eu tenho, a oferta é online é o lote 65 na tela Ford KC 1.0 20 e 20 em leilão 26 e 7 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 27 mil reais Eu tenho a oferta online Não mais, 27 eu tenho E 500 eu tenho a oferta online Por enquanto, 27 mil e 500 Eu tenho a oferta online Não mais, 27 mil e 500 Eu tenho a oferta online 27 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Uma, 27 e 28 eu tenho A oferta online 28 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Uma, 28 mil e 500 eu tenho 28 eu tenho Autorizada a venda eu vou vender Uma, 28 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender 28 mil e 500 eu tenho Autorizada a venda eu vou vender Autorizada a venda eu vou vender 28 mil e 500 eu tenho A oferta online eu tenho A oferta online por enquanto E se não vender Dole duas e 28 mil e 500 A oferta online venda A oferta online venda eu vou vender